Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje aí dando continuidade a nossa série de Iceborne no último episódio derrotamos pra valer o Velcano, a batalha sofrida né, mais sofrida até do que eu gostaria e agora damos continuidade, surgiu um novo mistério aí, o Dragon Eterno antigo, Dragon Eterno antigo que tá causando abalos sísmicos pra todo lado e a gente vai conferir agora a continuação disso lembro a vocês do sorteio aí de Master Edition né, de Iceborne que tá rolando e Zelda Link's Awakening pra concorrer é só conferir o primeiro link na descrição, vamos lá galera antes de começarmos, deixe-me dizer uma coisa, o modo como todos se uniram pra superar o Velcano me encheu de orgulho de fazer parte dessa equipe, excelente trabalho se dito, nosso trabalho não terminou, conduzi uma pesquisa sobre a origem da música misteriosa informada pela Quinta Frota, também fiz uma investigação separada sobre o fenômeno geológico que agora estamos chamando de atividades sísmicas, contando isso, percebemos que os vestígios mais profundos das atividades sísmicas estão nos locais onde a música foi ouvida elas não podem ter a mesma causa, podem? o Drago Eterno Antigo obviamente, talvez seja só palavras sem sentido, escritas em um pedaço de pano velho mas eu acho que a pessoa que escreveu isso tinha seus motivos enfim, precisamos achar mais locais que liguem a música às atividades sísmicas eu e vocês sozinhos não conseguiremos cobrir isso concordo, vamos analisar a conexão entre esses dois fenômenos agora, o que você quer que a gente faça? acho que os caçadores da Quarta Frota deveriam ajudar na investigação da música e das atividades sísmicas quanto a Quinta, acho que deveriam se concentrar no comportamento de monstros em cada região assim como Legiana, não me surpreenderia outros monstros começassem a mostrar as garras também é verdade, o Drago Eterno Antigo parece ter instigado alguns dos fregueses mais impetuosos aqui no novo mundo concordo com o plano se seguirmos isso, todos nós teremos um papel a cumprir e é melhor desempenharmos bem esses papéis, se não quando descobrimos a verdade sobre esse Drago Eterno Antigo talvez seja tarde demais ok, vamos lá muito bem, vamos trabalhar vá para a Fenda do Ancião tá, a gente vai lá para a Fenda do Ancião se por acaso a gente descobrir um monstro novo a gente volta aqui para a base e depois faz a designada dele, tá para facilitar, não vou nem pegar item nem nada, já vou ir direto o que? o que? espinhas? acho que eu não deveria ser surpresada ah, mano, será um tal do ruim nerd gigante? vixe maria, véi olha só isso espinhas de nerd gigante o que você tem em vista dessa vez, hein? rapaz, que nerd gigante será esse? as coisas vão esquentar imagino ah, é Basel como eu imaginava Basel de Hiroshima suicida caraca, véi tem alguma coisa estranha aí nossa, esse bicho deve estar chato não do céu não dá para investigar com esse cara aqui vou ter que matar vou ter que matar esse bicho, né? de vista vou deixar essa para você a gente se encontra depois o louco meu bom eu vou sair a gente faz uma buildzinha e vem enfrentar esse bicho beleza? vamos voltar para base vamos lá enfrentar o Basel então vou publicar aqui a missão a segunda vinda aqui estão nossos itens levando flagelo mega bomba super bomba duas armadilhas entre outras coisas ali a build que a gente está usando é essa daqui e aí eu vou mostrar logo os adornos, né? tá aí eu fiz uma alteração da nossa build de glaive para resistência de fogo aqui embaixo é... tem o Joy de Especialista 4 tem no Ardora 2 e Joy de Especialista 1 que minha câmera acho que tampa ali, né? beleza e aqui vamos só comer agora tem que comer resistência elemental ó... pegamos montador felino, que maravilha para nossa defesa de fogo ir para 27 pronto agora vamos embora o detalhe aqui esse reforço de vida aqui eu vou colocar temporal vamos para o acampamento 8 normalmente fazer eu ficar mais por lá e vamos começar a tomar os buffs, né? no caminho mesmo e vamos começar a tomar os buffs, né? e vamos começar a tomar os buffs, né? olha o bicho aqui um buff aqui o outro deve ser um rabo ó... ó... pega lá, pega lá, pega lá pega lá ué, no rabo também tá dando buff vermelho na perna dá o branco pra descobrir onde pegar o... ai que droga véi a gente pega o laranjado em preciso de um burro laranjado sim o ataque na bomba dele E aí 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 Dormiu Meu gato tá com arma de sono Vou pegar uma pedra aqui Tem pedra por aqui? E aí Se tem Não tô sabendo aonde Bora bater Vamos friendships Aqui Tocha E aí Ó Pois tipo E aí E aí E aí Aqui debaixo da bomba dele E aí 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 I E aí Ela tá Passeando aqui na cor que ele tira não dá não E aí E aí E aí E aí Boa E aí Ah! 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 Ai! Vamos tentar Correu Vamos brigar aí Eita Joga aí Joga aí Joga aí Boa garoto Muito bom Agora você pode ir embora Você já fez seu serviço Ele inclusive Fugiu né Abra Volta estalina Volta estalina Vem cá Vamos Correu Tchau, tchau. Nossa velho, rolou uma explosão sinistra ali, tive que sair para me recuperar. Ai, foda-se, esse laranjado eu estou pegando debaixo dele aqui, tá vendo, aqui ó, ai mano, me dá uma parada. Correu, buff laranjado ainda, toda hora eu estou apanhando para pegar ele. Vai embora, dedejo. Joguei a fumaça impossível. Caraca velho. Meu deus, que zona. Vai embora, cara. Caraca velho. Queza, cara. Queza, cara. Queza, cara. Queza, cara. Queza, cara. Seja, cara. Seja, cara. Deve ser, cara. Sai de pé. 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 Eu tinha medo de caraca Vou tentar aproveitar essas pedras aqui Me repasse as pedras em cima dele Mas antes eu vou pegar os outros Vou pegar logo esse aqui Que é o mais difícil Debaixo dele aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vou pegar as pedras Vem cá 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 Ainda não, né? Eu morri, nossa, velho, alguém me explica, ai, mano, bicho roubado, velho, meu Deus do céu. Ainda não, né? Agora ele sai. Nossa, velho. Bora, cara, velho. Bora. Bora massacrar esse bicho. Ele foi dormir, será? Se ele voar pra cá é um bom sinal. Foi, parece que sim. Nossa, tá vivo ainda, velho. Dorme, dorme, dorme. Não, não morri. Mal sinal. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Tá vivo ainda. morri ai caramba morri nossa nossa senhora caraca morri vamos montar vai montar ai caraca caraca velho nossa nossa que luta foi essa caraca velho esses bichos do master rank com essas builds inicial tá osso viu tá parem duram olha a dentadura show de bola bom galera é isso então a gente fecha esse vídeo por aqui tá espero que vocês estejam curtindo aí a nossa série se quiserem continuar acompanhando o conteúdo de monster hunter the legend of zelda e outras coisas do mundo dos games se inscreva aí no canal se inscreva no canal e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos beleza eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e se já fui é para a a a a Legenda Adriana Zanotto